Se eu pudesse te dizer tudo o que sinto por você Te mudaria em relação a mim Já tentei te esquecer, mas eu não vejo o meu caminho sem você Meu bem, quando te vejo o tempo para e o coração dispara Mas você não me percebe, é o fim Te olho e não te vejo Te imagino em cada beijo que eu dou em outro alguém Como eu queria me ver No fundo dos seus olhos preso em você Ai meu Deus, quanta alegria Se o corpo dos teus olhos me encontrasse um dia Fico te olhando, imaginando A gente namorando Esse dia vai chegar Fico te olhando, imaginando A gente namorando Esse dia vai chegar Se eu pudesse te dizer tudo o que sinto por você Te mudaria em relação a mim Já tentei te esquecer, mas eu não vejo o meu caminho sem você Meu bem Quando te vejo o tempo para e o coração dispara Mas você não me percebe Mas você não me percebe, é o fim Te olho e não te vejo Te imagino em cada beijo que eu dou em outro alguém Como eu queria me ver No fundo dos seus olhos preso em você Ai meu Deus, quanta alegria Se o mundo dos teus olhos me encontrasse um dia Como eu queria me ver No fundo dos seus olhos preso em você Ai meu Deus, quanta alegria Se o mundo dos teus olhos me encontrasse um dia Fico te olhando, imaginando A gente namorando Esse dia vai chegar Fico te olhando, imaginando A gente namorando Esse dia vai chegar Fico te olhando, imaginando A gente namorando Esse dia vai chegar Fico te olhando, imaginando A gente namorando Esse dia faz Fico te olhando